Pux, pux, vem pra cá que eu quero balançar, bate a mão no ar e pux, tá com pulga atrás da orelha, me pegue e pux, me beije e pux. Eu não tô mais de roubeira, me pegue e pux, me beije e pux, quero só do seu ladinho ficar e de mansinho roubar um beijo seu, mas prefere com os amigos andar e futebol pra jogar. Tô Julieta sem Romeu, tá com pulga atrás da orelha, me pegue e pux, me beije e pux, eu não tô mais de bobeira, me pegue e pux, me beije e pux. Toda noite sei que sai pra zoar, vem com esse papo pra cá de enganação. Ainda me liga tarde do celular, querendo fiscalizar, isso pra mim não dá mais não. Eu não posso ficar a vida inteira com um namorado tão cara de pau, se você não quiser já tem quem queira, vai perder seu brinquedinho de cristal. Eu não posso ficar a vida inteira com alguém que muito fala e pouco faz, se você não quiser já tem quem queira, quando acordar vai ser tarde demais. Tá com pulga atrás da orelha, me pegue e pux, me beije e pux, eu não tô mais de bobeira, me pegue e pux, me beije e pux. Quero só do seu ladinho ficar e de mansinho roubar um bicho seu, mas prefere com os amigos andar e futebol pra jogar. Tô Julietra sem Romeu, tá com pulga atrás da orelha, me pegue e pux, me beije e pux, eu não tô mais de bobeira, me pegue e pux, me beije e pux. Toda noite sei que sai pra zoar, vem com esse papo pra cá de enganação, ainda me liga tarde do celular querendo fiscalizar, isso pra mim não dá mais não. Eu não posso ficar a vida inteira com um namorado tão cara de pau, se você não quiser já tem quem queira, vai perder seu brinquedinho de cristal. Eu não posso ficar a vida inteira com alguém que muito fala e pouco faz, se você não quiser já tem quem queira, quando acordar vai ser tarde demais. Tá com pulga atrás da orelha, me pegue e pux, me beije e pux, eu não tô mais de bobeira, me pegue e pux, me beije e pux. Tchau. 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 Tchau.